E aí galera, a Gilu Perssona aqui na área fazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou fazer o gameplay aqui do Rise of Tomb Raider Ele saiu ontem, dia 13 de novembro Eu adquiri a versão de colecionador Que vem com o boneco da Lara Croft de 30cm Infelizmente não deu pra fazer um unboxing Mas qualquer dia eu faço um vídeo pra mostrar pra vocês Então vamos lá pro gameplay Eu já joguei um pouco do jogo Fiquei bastante E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Uma coisa bem legal é que você pode colocar o jogo em português, inglês, legendado em português Da forma que você achar melhor Eu gosto de jogar os jogos com som original em inglês E com legenda em português Eu acho que fica mais bacana de jogar A experiência é melhor assim Então vamos lá Eu vou fazer um novo jogo aqui Espero que vocês gostem O jogo tá incrível Eu já tô na Síria aqui Mas eu vou começar um novo jogo pra mostrar pra vocês Inclusive vou usar o outro desse lote aqui Vamos lá O que faz alguém chegar além das fracas de human experiência Para enfrentar o desconhecido? As crianças, nós questionemos o mundo ao redor Nós aprendemos, nós aprendemos, nós aceitamos E, de repente, nós perdemos a nossa capacidade para o sorriso Mas alguns não Os exploradores, os procuradores da verdade E, de repente, nós aprendemos a nossa capacidade para o futuro da humanidade E, de repente, nós aprendemos a nossa capacidade para o futuro da humanidade A cidade perdida está lá, em algum lugar. Isso vai ser um tempo. Eu não me torno. Eu sei. Você deve ficar aqui com eles. Não há chance. Você está quase lá. Espera até você ver essa vista, Lara. Pegue minha mão. Obrigada. Olha isso. É incrível. Mas a chuva que está chegando lá, é uma coisa ruim. A traição leva para a montaña. Nós vamos ter uma boa vista do baleado de longe da Fama. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Esse vento é louco. Nós precisamos continuar. Ei, mesmo se nós não encontrarmos nada aqui, o pai você vai ser orgulho. Eu sei, mas eu tenho um bom sentimento sobre isso. Oh, shit! Você está tudo bem? Eu estou tudo bem. Eu estou tudo bem. Eu estou tudo bem. Isso foi bem. Lara, você está tudo bem? Jona, estou aqui! Eu vou cair lá para você! Não, é muito perigoso. Eu posso cair novamente. Você está em cima? Jona! Eu estou aqui. Apehut! Apehut! Agora, pegue a mão! Eu tenho você! Ficou, Lara. Você vai me dar um ataque. Você está tudo bem? Sim. Vamos lá. Eu estou aqui. Vamos lá. 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 O que você acha que vamos encontrar essa cidade perdida? Eu sei que isso é um longo prazo, mas aquele tráqueiro que ele viu ruins em essas montanhas. Bem, eu acho que se eu pudesse esconder uma cidade perdida, isso pode ser o tipo de lugar de Deus-forsado que eu vou fazer. Eu só espero que a Trinitia tenha nos derrotado. O vento está chegando mais perto. Temos um pouco de horas, pelo menos. Deve ter tempo suficiente. Estamos quase no topo. O que você acha? Estamos perto de algo, Jonah. Eu posso sentir isso. O vento está em cima. Certo. Vamos ver o que está lá. Parece bastante solidão, mas mantenha perto da terra. Ok. Parece que vamos acelerar de aqui. Deve ter aberto para o cajamento. Certo. Você está listo? Vamos lá. Temos de aberto para o cajamento, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Dona! 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 Hold on! Shit! I'm going to dig in! Can you make it across? I can make it! Dona! Dona! Hold on! Shit! Holy shit! I don't think I can make that jump! Stay there! I'll end for a line for you at the top! Alright! I'll give you some slack! Almost there, Lara! You got it! Dona! We made it! I see the ruins! Oh God! Lara! I got you! I got you! I got you! Lara! Can you hear me? Yeah! I'm going to pull you back up! There! Over there! Quick! Swing me to the other side! Okay! Here goes! Come on, Lara! No! No! Lara! I can't hold you! The rope is slipping! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Fly! Oh shit! Move! God damn it! Go back, Shona! Get the shelter! Forgive you! Ahhhhh! Ahhhhh! Aahhh! Ah huh! Whoa! Ahhhhh! Hey! Sarah! Não, não, não. Não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. There was something in Dad's research about this. It was said the Prophet's tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities. Legend speaks of an oasis where the Prophet was laid to rest. Something's here. A religious icon, detailed and inlaid with gems. It looks Byzantine, perhaps 10th century. It fits with the legend of the Prophet. Could this really be it? It fits with the Prophet. Oh, oh. Galera, é o Bens Rápido aqui, a gente já tá com 21 minutos de vídeo Essa foi a primeira parte aqui do gameplay do Rise of Tomb Raider Se vocês gostarem do vídeo e quiserem que eu dê continuidade aqui ao gameplay Não esquece de mandar uma mensagem e curtir o vídeo E pra quem não me conhece, eu sou o Angelo Persona E eu tô gravando aqui diretamente de Londres, Inglaterra Beleza? É isso aí, obrigado por assistir e até o próximo Fui!